Olá! Sua escola recebeu a impressora 3D. Isso é uma inovação e chamará a atenção dos alunos. Mas o que podemos fazer com ela? Com a impressora 3D, nós podemos produzir os mais variados tipos de objetos, de acordo com o conteúdo e com as atividades escolares. Por exemplo, podemos imprimir diversos tipos de células, células para montar e identificar suas organelas, podemos imprimir os mais variados tipos de mapas e objetos históricos, além de diversos outros, de acordo com a criatividade de cada um e as suas necessidades pedagógicas. Mas, para que possamos utilizar a impressora 3D de forma eficiente e segura, alguns cuidados devem ser tomados. Primeiramente, devemos ter cuidado e cautela na escolha do local onde será instalada a impressora, que deve ter uma rede elétrica adequada. O local deve permitir o acesso de várias pessoas, para que não fique restrito apenas a algumas. No entanto, deve ser seguro a todos. Nesse sentido, é importante integrar professores, alunos e todos os funcionários da escola para pensar as possibilidades pedagógicas da impressora 3D. É importante que isso não fique concentrado apenas um grupo, mas que todos possam pensar na utilização da impressora, tanto de forma pedagógica, quanto em toda a logística escolar. Nesse vídeo tutorial, iremos mostrar os procedimentos básicos para a utilização da impressora 3D. Vamos lá? Primeiro, verifique a conexão dos cabos. Certifique que o cabo da impressora está conectado a ela e também ligado à tomada de energia elétrica. Parece bobo, mas às vezes acontece de algo ficar desconectado. Verifique também se o cabo da impressora está conectado a ela e se a entrada USB está conectada ao computador. Depois disso, verifique se a impressora está funcionando. Você pode também utilizar a impressora sem o computador, utilizando um cartão SD com o objeto que deseja ser impresso. Após se certificar que a impressora está funcionando, ligue o computador e acesse o software da impressora. Neste caso, nós iremos utilizar o Matter Control. Agora eu vou mostrar para vocês o que se deve verificar no software para a impressão. Primeiro, confira se a impressora que está ali selecionada é a impressora que você vai utilizar. Neste caso, a 3D Cloner. Depois disso, clique em Connect. Aqui no software da impressora, você deve clicar em Settings and Controls. Em seguida em Options. Onde está escrito aqui Calibration, você deve clicar em Configurar. Nesta mensagem inicial, clique em Next. Neste momento, o bico da impressora vai se posicionar para iniciar a calibragem. Clique em Next novamente. E na tela seguinte, você encontrará dois botões. Um que posiciona a mesa mais para cima e outro mais para baixo. Gabriel, você me ajuda a fazer isso? Eu vou calibrando e você vai clicando para subir ou descer a mesa, tá bem? A mesa, ela está um pouco baixa. Então, neste caso, você vai clicando aqui em cima no Z-. Conforme eu vou falando, você dá só um clique, tá bem? Posicione a régua de calibragem na mesa, embaixo do bico de onde vai sair o material de impressão. Posicionado. Gabriel, por favor, clica em Z-. De novo. Novamente. Quando você perceber que o bico está encostando a mesa, fique atento para o momento da calibragem. A régua deve passar entre o bico e a mesa, mas você deve sentir tanto o bico quanto a mesa. Vai ter uma certa pressão, mas você consegue movimentar a régua. De novo, Gabriel. Isso. Nesse caso, a impressora já está calibrada nesse ponto. Existem três pontos de calibragem. Esse primeiro que foi feito, a segunda tela, que a gente vai clicar daqui a pouco, é uma calibragem mais refinada. E a terceira tela é uma calibragem mais refinada ainda que a anterior. Então, Gabriel, ali embaixo, clique em Next. Next de novo. E novamente. Aguarde um minutinho. A impressora, ela solicita a calibragem em três pontos. Nós fizemos a calibragem em um deles, e nos outros dois, vamos fazer bem parecido com o que fizemos agora. Gabriel, de novo, você clica no menos Z-. Pode clicar umas seis vezes. A camisa está longe. Mais uma. Nesse momento, a régua está presa. Então, a gente vai ter que calibrar de uma forma mais refinada. Gabriel, clica lá embaixo em Next. Como a régua de calibragem está apertada, a gente tem que abaixar um pouquinho a mesa. Agora, você vai clicar uma única vez em Z+. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pronto. Esse ponto também está calibrado. Gabriel, você pode clicar em Next. Next novamente. A impressora está posicionando para a calibragem do terceiro ponto. A mesa está longe do bico. Gabriel, você pode clicar no Z- para aproximar. Quer dizer, menos distância. Clique em Z mais uma vez. Mais uma. Isso. Agora, o terceiro ponto está calibrado. Clique em Next. Em Next novamente. Como os três pontos estão calibrados, clique em Done, que é feito. Pronto. Lembrando que a impressora sempre deve operar de porta fechada. Além disso, devem ser colocados avisos para alertar as pessoas. Clarice, me dá um aviso. Pronto. Os objetos a serem impressos, eles podem tanto ser retirados da internet, quanto produzidos em um software. Eu vou mostrar rapidamente as duas maneiras, já que o foco é a impressão. Primeiramente, vou mostrar como conseguir um objeto no software Tinkercad, que pode ser usado online. Para isso, acesse o navegador. Na barra de busca, digite Tinkercad. Clique nele para acessar. Se você já tiver um login e uma senha, você já pode utilizar. Clarice, você quer fazer o login seu aqui para utilizar o software? Clarice, clique em Criar Novo Design. Nessa tela que se abriu, ela tem vários objetos. No software Tinkercad, você pode criar vários objetos, dos mais simples aos mais complexos. Como o nosso foco é impressão, aqui a gente vai criar um cubo, que é um objeto bem simples, tanto para criar, quanto para imprimir depois. Clarice, você vai clicar nessa caixa, segurar o botão apertado, e mover ele até aqui, na mesa da impressão. Isso. 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 Pronto. A gente já tem um cubo pronto para impressão. Agora, a gente vai salvar esse cubo de uma forma com que ele possa ser lido pela impressora. A gente chama isso de fatiamento do objeto, que é a forma com que a impressora faz a impressão. Para fazer isso, clique em Exportar, Clarice. Nessa nova tela, clique em STL, que é o formato que a impressora entende. Vamos abrir a página de downloads. Clique aqui em Exibir Todos. Mostrar na pasta. Ele está aqui. Dá um Ctrl C, para a gente copiar ele. Ctrl, segura ele apertado, e digita o C. Isso. Nós vamos salvar numa pasta, que fique fácil de localizar posteriormente. Pronto. Nosso objeto está pronto para impressão. Agora, eu vou mostrar como conseguir o objeto pronto para imprimir direto da internet. Clarice, obrigada. Bruno, você quer tentar? Vem aqui. Eu vou mostrar uma das páginas que eu particularmente conheço para conseguir o objeto. Mas só que na barra de busca, você vai encontrar vários sites. Então, lá na barra de busca, digita aqui. Bruno, Objeto para impressão 3D grátis. Enter. Então, vamos clicar aqui. Tingverse. No site, você pode buscar vários tipos de objetos. Como no software, nós construímos um cubo, aqui, a gente também vai buscar um cubo. E que é mais rápido para impressão. Então, Bruno, aqui, nesse espaço, clica ali. Como o site está em inglês, a gente vai digitar cubo em inglês, que é cube. e isso, dá Enter. Tem vários cubos. Nós vamos selecionar o primeiro. Clica sobre ele. Clica aqui em download. Clica aqui em download. Pode fechar essa tela. Clica aqui embaixo, onde já foi feito o download do objeto, do cubo. Isso. Clica em fechar. Close. Nessa tela, clica em files, que são arquivos. Dá dois cliques. Esse aqui é o arquivo que é o cubo. Clica nele. Dá um Ctrl. Segura o Ctrl apertado. Isso. C. Ctrl C. Agora, nós vamos salvar na mesma pasta. Abre ela aqui embaixo. Essa daqui. Clica aqui. Aí, você dá Ctrl V. Isso. Pronto. Aqui, nós já temos os dois cubos. Um retirado da internet. Outro construído no software. Pronto para impressão. Nós vamos utilizar o software da impressora, que é o Matter Control. Nele, clica aqui. Por aí. Isso. No software, primeiro, a gente vai verificar se a impressora está conectada. Neste caso, ela não... Ela está conectada. Nós vamos inserir o objeto, que é o cubo, para impressão. Para inserir... Para inserir qualquer objeto para impressão, que está no seu computador, você deve clicar em Add, que é adicionar. Então, clica aqui em Add. Vamos localizar a pasta que a gente salvou. Então, clica em computador. Dá dois cliques em C. Isso. Impressão 3D. Aqui. Dois cliques. E de tanto faz, qualquer um dos cubos a gente pode imprimir. Então, clica aqui. E em seguida, clica em Abrir. Pronto. A gente pode perceber que o nosso cubo já está ali na tela, pronto com a impressão. Para imprimir, é só clicar aqui, do lado esquerdo, superior em Print. A impressora já começa a se movimentar para iniciar a impressão. E aqui no canto superior, esquerdo, ela vai mostrar a estimativa de tempo para a impressão. Nesse caso, esse cubo vai demorar 1 hora e 12 segundos. Cabe ressaltar que você pode, depois de escolher o objeto, jogar direto para a impressão, como nós acabamos de fazer. Ou então, você pode, primeiro, colocar o bico para aquecer e depois solicitar a impressão. No caso que nós fizemos, a gente jogou para a impressão direto. Então, automaticamente, a impressora aquece o bico e depois começa a impressão. Que é o que ela está fazendo nesse momento. O nosso objeto 3D está pronto. Para retirar o cubo da mesa, o ideal é que você retire a mesa da impressora, porque se você forçar a mesa para retirar o objeto, você pode descalibrar ela. Então, a gente vai retirar a mesa. Para retirar, a gente usa a espátula e vai forçando devagar aqui dos ladinhos até a gente descolar o objeto. Esperamos que este vídeo e tutorial tenha lhe ajudado a assinar algumas dúvidas quanto à utilização básica da impressora 3D. Desejamos a vocês e a vocês também um ótimo trabalho com a impressão 3D. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti